Salve, galera! Como vocês podem ver, estou aqui mais uma vez na sala da minha casa, cumprido aqui no meu papel perante a sociedade, isolado. Todo mundo aí, tenho certeza, que também está fazendo a sua parte. Se Deus quiser, isso vai passar logo. Independente de tudo o que está acontecendo, não vamos deixar de produzir conteúdo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui das coisas que eu vou mostrar para vocês. Algumas coisas que surgem dúvida, o pessoal me pergunta. Vamos padronizar para acabar de vez. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o agachamento livre, o agachamento com o peso do corpo. Pessoal, tem alguns pontos que podem dificultar muito o seu agachamento. Um dos pontos que pode mais dificultar o seu agachamento é a sua mobilidade de tornozelo. Estou até descalço aqui para vocês visualizarem bem isso. Então, o que acaba acontecendo? Durante o agachamento, existe esse movimento do seu joelho indo para frente aqui, na direção da pontinha do seu pé. E se você tiver muita limitação no seu tornozelo, você vai ter mais dificuldade de agachar. É simples, né? Você vai fazer aquele agachamento que muitas pessoas fazem na ponta do pé. E aí o joelho vai para frente, acabar machucando, a coluna entorta. Então, uma das coisas importantíssimas é você soltar bem seu tornozelo. Tenta fazer isso, para quem conhece, com aquelas manobras de liberação miofacial. O próprio trabalho de alongamento, a própria mobilização mesmo. É como movimentar com a sua própria mão, movimentar, sempre eu mostro isso em todo o aquecimento que eu vou fazer, movimentar o joelho indo para frente, para forçar esse movimento para frente, exatamente da mesma forma como você vai precisar durante a execução, certo? Outro ponto importantíssimo, que precisa ser muito móvel, joelho sempre flexiona e estende. Praticamente ninguém tem limitação disso. Alguns têm muita limitação de cadeia posterior, isso é importante. Também fazer o trabalho de alongamento de cadeia posterior. Mas falando aí primeiro em articulações, é importante que você sinta o seu quadril bem móvel. Então, tem vários exercícios que ajudam nessa mobilidade de quadril. Não vou citar exercício por exercício aqui, mas todo o movimento de rotação interna, rotação externa, flexão, extensão, tudo que você possa movimentar em ângulos completos aí, a tua articulação do quadril, ela vai liberar o teu movimento para você agachar de forma mais eficiente, com mais performance e tudo mais. A posição básica do agachamento pessoal, ela vai ser sempre com os pés alinhados em relação ao seu ombro, tá? Não fica tão fechadinho, como se você tivesse com os pés aqui alinhados com o quadril, porque com certeza você vai ter mais dificuldade, vai faltar espaço articular para você agachar com excelência. Se você está muito treinado, você até consegue, mas fica muito mais difícil eu agachar assim, do que eu agachar com os pés afastados, alinhados com o ombro. Então, pensando que você está móvel no tornozelo, você está móvel no quadril, soltou, aqueceu a sua musculatura posterior, anterior de coxa, trabalhou o seu movimento, provavelmente o seu agachamento vai depender aí agora de você ter consciência corporal para aplicar a força no lugar certo. Onde que a gente vai aplicar essa força, pessoal? Durante o movimento de descida, a gente vai deslocar, estou tentando ficar aqui em diagonal para vocês visualizarem bem, tá? Você vai jogar o seu quadril lá para trás, e aí, aos poucos, o joelho vai flexionando e jogando para fora. Nesse ângulo, que se você conseguir agachar desse jeito, o seu tronco vai ficar praticamente na mesma diagonal da sua tíbia e fíbula aqui, dos seus ossos da perna. Então, você vai ficar com o tronco inclinado um pouquinho para frente, normal, e sobe, tá? Então, a gente não começa no joelho, a gente não começa só com o quadril lá para trás, existe um movimento simultâneo, o quadril e o joelho, o joelho vai para fora, o peito vai aberto, e aí, desse jeito, pessoal, você vai criando padrão, esse padrão de movimento vai te levar à perfeição, a gente costuma dizer aí que a gente só fica bom naquelas coisas que a gente faz bastante, então, você tem que fazer o agachamento bastante para você ir evoluindo nele. Claro que existem inúmeras variações, você pode fazer ele mais fechado, com salto aberto no agachamento sumô, todos os agachamentos unilaterais, todas as variações, elas saem do agachamento. Se você conseguir entender essa relação que existe aí das suas articulações entre o quadril e o seu joelho, que eles têm que trabalhar em sintonia, em harmonia, tudo fica mais fácil, o pé inteiro no chão, sugiro a vocês aí que treinem o movimento dos pés no chão, porque você vai conseguir agarrar mesmo, e fazer com que o seu dedão faça força, e o seu calcanhar faça força. É muito comum a gente ouvir, coloca toda a força no seu calcanhar, é verdade isso, a gente precisa colocar mais força no calcanhar, porque isso é uma forma de você induzir o aluno a fazer a força jogando o quadril para trás, para jogar a força no calcanhar. É uma voz de comando importante, existe, mas nunca abrir mão da pontinha dos seus dedos também, pessoal, não é para agachar assim, é dedo no chão, pressionando e agacha, uma das coisas que eu acabei trazendo aqui, que acaba sendo uma referência para vocês, se posiciona em um banquinho, de preferência não muito alto, senão você vai começar a limitar o seu movimento de agachar, e você agacha, raspa só a polpinha da bunda e já sobe. Isso vai te coordenando com o movimento, vai dando a informação certa, e aos poucos, você vai ver que esse limitador de amplitude, ele vai se tornando desnecessário, você vai conseguindo trabalhar com mais amplitude, o movimento vai ficando cada vez melhor, com certeza você vai ter mais desempenho, mais rendimento. Bem galera, esse foi aí um pequeno toque, algumas dicas sobre o agachamento, é um exercício que está sempre presente nas minhas rotinas, nas minhas séries, a galera que me conhece aí já está acostumada, então já sabe, já conhece o movimento, tenho certeza que vocês vão gostar, para mais conteúdos iguais a esse, clica lá, tiagopugliese.com.br, vem conhecer o app da UiBurn, tem muito conteúdo legal, vários treinos HIIT, treino de dança, yoga, pilates, culinária saudável, tem muito conteúdo bacana, exclusivo para você, assinante, e muita coisa legal, além dos meus conteúdos aí, gratuitos em YouTube, Facebook, Instagram, sempre tem muita coisa para vocês. A gente se vê, de preferência aí, em breve, ao ar livre, em um outro ambiente, mas tamo junto, galera. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, e eu quero ver todo mundo agachando com perfeição daqui em diante, tamo junto.